Aquilo que ao meio do teu coração fala, Senhor, através da tua filha, no nome de Jesus. Amém. Salve, amada igreja, papai do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Meu coração se alegra em estar aqui, nesta noite, para, juntos, agradecemos o nome daquele que é digno, a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo o louvor para sempre. Aleluia. Eu sou muito grata a Deus, me encontro bastante feliz de estar aqui hoje com vocês. Quero, nesta oportunidade, muito rapidamente, agradecer o convite que nos fora feito, a confiança de nós estarmos aqui neste evento, que é uma referência dentro do nosso Estado, dentro do nosso município. Agradeço pela vida do meu amigo, o maestro Silvinho, que nos fez esse convite para estarmos aqui. Agradeço também pelo Ministério da Segreja, o pastor, os pastores que o adeiam. Obrigada. Eu sou lá da Assembleia de Deus de Arde Nogueira, eu gosto sempre de fazer menção disso. Eu sou pastoreada pelo pastor Adilson Henrique dos Santos. É com sua bênção, ciência e consentimento que eu estou aqui hoje para ministrar-vos a palavra do eterno Deus. Parabenizo a cada um de vocês. Deus tem uma palavra para nossas vidas hoje aqui. E a palavra que Deus colocou em meu coração, ela encontra-se no livro, primeiro livro, do profeta Samuel. O capítulo é o capítulo de número 4 e nós vamos estar fazendo a leitura dos versículos de número 5, 6 e o versículo de número 7 também nesta noite. Eu estou bastante feliz porque Deus tem cumprido promessas e eu quero, enquanto você procura, agradecer a Deus aqui neste culto e oferecê-lo como um culto em ações de graças ao Senhor. Porque estaria aqui comigo hoje a minha mãe, mas felizmente e ao mesmo tempo infelizmente ela não pôde estar porque ela está lá no hospital com a minha irmã. Talvez você diga, mas você está feliz porque a tua irmã está no hospital? Sim, porque a minha irmã há 13 anos aguardava uma promessa de Deus. Ela não podia gerar. E hoje ela está lá na casa de saúde Santa Marta, embalando nos seus braços a Thaís Vitória. Parabéns a Thaís Vitória. E eu sou bastante feliz e transformo esse culto em ações de graças ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, do nada, Ele faz tudo. E Ele faz a estéreo mãe de filhos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Você encontrou o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículos de número 5, versículo de número 6 e versículo de número 7. Diz, sucedeu o quê? Porque, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial e diziam mais, Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Versículo 8. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós dos outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus. E mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas. Sente nesta noite, glorificando ao eterno Deus. Eu peço a tua atenção neste momento, porque eu creio e tenho certeza que Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui esta noite. A leitura bíblica que nós fizermos narra o fato histórico e verídico que vem nos dizer a respeito do povo de Israel. Povo de Israel, povo de Deus. Povo escolhido por Deus. Povo esse que o Senhor separara para uma grande obra. Povo esse que o Senhor chama de nação santa. Povo esse que o Senhor tem como bichinho de Jacó. A palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel, nesse contexto aqui, eles estavam sendo diretamente governados por Deus na pessoa do sacerdote Eli. A Bíblia vai dizer que Eli, ele servia a Deus em Siló. O capítulo primeiro do livro de Samuel vai nos contar uma história que é muito conhecida. A Bíblia vai falar de uma mulher por nome Ana e seu marido, Eucana, que saíam de ano em ano de Ramá para oferecerem sacrifícios a Deus em Siló. A palavra de Deus vai nos dizer que Ana era mistério, não podia gerar. Diz a Bíblia que todo ano ela subia a oferecer sacrifício ao Deus nos céus. E a palavra de Deus vai dizer que naquele ano específico, Ana chega diante de Deus. E ela faz um voto ao Senhor. Ela vota a Deus. Ela diz ao Senhor, se o Senhor me abençoares, olhares para a aflição da tua serva, e conceder a sua serva um filho, varão, este filho eu entregarei ao Senhor novamente quando ele deixe mamar. Este filho será nazireu de Deus. Sobre a sua cabeça não passará navalha. A palavra do Senhor diz que naquele ano, quando Ana chega e vota desta forma ao Senhor, diz a Bíblia no versículo de número 19 do capítulo 1, do primeiro livro de Samuel, que conheceu Eucana, a sua esposa, voltando para casa, adoraram ao Senhor, e o Senhor lembrou-se de Ana, e ela concebeu um filho. Mas o que me chama a atenção é que Ana pedia a Deus um filho. E há alguns dias atrás, estando eu aqui nesta casa, conversando com alguns jovens que aqui estavam, o Senhor falava ao meu coração que enquanto Ana pedia um filho para mostrar a menina, sua perseguidora, que ela também podia gerar, ela não foi mãe. Mas no momento em que Ana pede a Deus um filho para ofertá-lo ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor visita Ana, abre a sua madre e lhe dá não somente um filho, mas lhe dá um Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Enquanto você estiver pedindo algo para somente ser visível aos olhos daquele que está na sua volta, o Senhor não vai lhe conceder. Mas quando você entender que todas as suas conquistas serão para glorificar o nome do Senhor, Ele há de abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Nós somos uma geração que nós temos sido ensinados somente a conquistar, somente a ganhar, somente a ter e nunca perder. Aprendemos desde pequenos, quando vinhamos para a casa do Senhor, que aquilo que nós desejamos, temos que dobrar os nossos joelhos, colocar diante de Deus, e Deus vai nos abençoar. E eu tenho uma pergunta a te fazer esta noite. E se Deus não abrir a porta que você tanto deseja? E se Deus não trouxer a cura que você tanto pede? E se Deus não operar o milagre que você tanto espera? Qual será o teu posicionamento diante do teu Deus? Você vai continuar adorando a Ele, ou você vai virar as tuas costas para o Senhor? Diz a letra do louvor, o que você fará no momento da sua tribulação? Você vai questionar, ou você vai adorar ao Senhor teu Deus? Qual é a tua opção? Questionar ou adorar ao Senhor teu Deus? Porque muitas vezes nós só esperamos de Deus aquilo que aos nossos olhos parece bênção. Aquilo que aos teus olhos parece vitória. Mas muitas vezes uma porta fechada por Deus, ela é muito mais bênção para a minha vida, do que se ela estivesse aberta. Porque muitas portas foram abertas não por Deus. Muitos passaram por ela, perderam a sua salvação. Se hoje o Senhor está fechando uma porta para você, glorifique o nome dEle. Porque eu dei certeza que aquilo que Ele há de abrir para a tua vida será muito maior. E todos verão e entenderão que a mão do Senhor fez isso. E é coisa maravilhosa. O povo de Israel estava acostumado a ganhar, a lutar e a ganhar, a lutar, a pelejar e Deus conceder vitória. Só que no contexto que nós acabamos de ler, diz a palavra do Senhor que os filhos de Israel, eles já tinham ido para uma batalha, vieram nesta batalha perdedores. A Bíblia vai dizer que nesta batalha contra os filhos de Deus, 4 mil homens de Israel morreram. E diz a palavra do Senhor que quando eles chegam de volta para o arraial, A Bíblia vai dizer que quando eles retornam, eles retornam questionando a Deus o porquê daquela derrota. O porquê de não terem sido vitoriosos naquele momento. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós só sabemos questionar diante de Deus o porquê. Porquê, Senhor, Tu não fizeste? Porquê Tu não me deste? Porquê Tu não me abençoaste? Aí eu volto alguns capítulos à frente e vou ver a condição que aquele povo se encontrava na pessoa dos filhos de Eli, na pessoa daqueles sacerdotes que estavam ali para interceder diante de Deus pelo povo. A palavra de Deus é bem clara quando vai dizer que os filhos de Eli, Ropni e Finéas, eles estavam fazendo abominações diante de Deus. Diz a palavra do Senhor que aqueles dois moços, no momento em que o sacrifício era colocado para expiação, no momento em que o sacrifício estava sendo oferecido em holocausto, aqueles moços muitas vezes vinham e comiam da melhor parte antes de que o sacrifício fosse oferecido a Deus. Mais à frente a Bíblia vai dizer que aqueles moços prostituíam-se dentro do templo, dentro da casa do Senhor, a porta do templo, de forma que o povo, ao olhar aquela situação, começava a questionar e muitos não só questionavam, mas seguiam o exemplo dos filhos de Eli. Ei, nesta geração que nós temos vivido, nós temos visto tantos falsos e maus testemunhos sendo imitados por nós, servos de Deus, quantos jovens que uma moda é ditada lá no mundo, algo surge e de uma hora para outra adentra dentro de nossas igrejas e aquilo que era pecado, de repente deixa de ser pecado, aquilo que algum tempo atrás não podia, de repente se dá um jeitinho e passa a poder, passa a se colocar naquele vermelho que não tem nada a ver, mas lá no inferno está cheio de nada a ver, porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus Santo, em Ele existe santidade, Ele lá no céu só é Deus Santo. A geração que quer conquistar o céu deve se santificar. Eu confesso que eu relutei no meu coração a respeito desde nesta mensagem, ainda hoje o meu coração estava pesaroso, e eu dizia, Senhor, é isto mesmo. E quando meu pai me deixou ali, Ele me chamou novamente e disse, minha filha, fale aquilo que Deus colocou no teu coração. Nós estamos aqui para ouvir a verdade, para ouvir que o céu é o lugar de santo e esta geração precisa se santificar. Mas eu quero conquistar, Jesus. eu quero ser abençoado, eu quero ver as portas se abrirem para mim, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter um emprego bom, eu quero ganhar bem, você tem direito a todas essas coisas, mas eu quero lhe dizer nesta noite que para isso existe um preço que precisa ser pago, e você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a abandonar aquilo que tem te afastado da presença do Senhor? Sabe por que muitos chegam hoje e já chegam sendo vitoriosos porque entendem a palavra de Deus, passam a viver a palavra de Deus, e sabe por que existem muitos que estão como o povo de Israel, dando voltas lá no deserto, não saem do lugar, porque ainda não pararam para entender o que Davi disse. Ele disse como, pois, purificará o jovem o seu caminho observando, segundo o Senhor, a tua palavra. Aí o que Davi escolhe? Ele diz, eu escolho esconder a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Viver a palavra de Deus é além do que você possa imaginar. Viver a palavra de Deus não é só você ler a Bíblia aqui num culto de domingo à noite. Viver a palavra de Deus é você meditar, e tem coisas aqui que muitas vezes vai doer na tua alma para você se enquadrar dentro, né? Porque alguns dizem que a Bíblia é um livro histórico. Não, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, e a Bíblia, ela é nova e se renova a cada dia. E tem coisas aqui que eu não posso negar. Quando a minha palavra, quando a palavra de Deus diz para mim que eu tenho que ser santo como Ele é santo, não está dizendo que se eu pecar aqui e esconder, Ele vai passar a mão na minha cabeça como acontecia com os filhos de Eli. A palavra de Deus vai dizer que aqueles moços foram criados dentro da casa do Senhor. Eles eram filhos de sacerdote. Eles receberam o ofício sacerdotal porque eram da tribo de Levi. Eles tinham uma incumbência. Sabe que incumbência era essa? Eles tinham que desmontar o tabernáculo. Oh, coisa maravilhosa! Eles carregavam o tabernáculo para onde ia. Porque tem gente que diz que Levita só toca, que Levita só canta. Não! Oh, todo o ofício e ministério do tabernáculo estava a cargo da tribo de Levi. Eles estavam lá limpando, cuidando, zelando. Você consegue entender que o Deus amado vai além daquilo que você pensa? Você consegue entender que o que o Deus tem para a tua vida vai além do que aquele sonho que você sonhou de barriga cheia? Você consegue entender que Ele tem muito mais para a tua vida e que Ele confia e acredita que você não vai decepcioná-lo? Mas quanto de nós temos feito o coração do nosso Deus chorar? São as pequenas coisas. São coisinhas simples. Tem problema não. Se eu confessar, se eu dobrar os meus joelhos e contar para Deus, Ele me perdoa. Está tudo resolvido. Semana que vem é cedo e eu participo. E está tudo feito. O Senhor manda te dizer nesta noite. Sabe por que você tem que confessar as suas culpas uns aos outros? Sabe por que você tem que procurar o teu pastor? Sabe por que você tem que arrasgar o seu coração com arrependimento para que você seja sarado? Tem muita gente dentro da casa do Senhor morrendo espiritualmente, morrendo e o diabo está lá na mente dele, lançando na cabeça dele. Você já está sarado. Você já foi perdoado. Jesus já morreu por você. Mas é além disso. Não é somente o perdão que vai te justificar, mas é viver uma vida em santidade na presença do Senhor. É dizer não para o mundo. É dizer não para o inimigo. É entender que quando muitas vezes a tua vontade é maior do que você, você tem que dobrar os teus joelhos, desligar a televisão, desligar o celular e clamar ao Deus do céu porque você é levita. Você tem sobre ti a responsabilidade de atrair a presença da glória de Deus para o ambiente. E se faz isso de qualquer maneira, pode se fazer isso de qualquer jeito. Eu posso chegar diante do meu Deus e achar porque eu cantei bonito, porque a minha voz é afinada, ou porque os acordes que eu tiro no instrumento, ou porque o sol e o arpejo que eu consigo fazer podem mudar de uma esfera espiritual. Não. Não. Ele quer mais de você. Ele quer mais da tua vida. Traga a tua memória aí quando foi a última vez que você dobrou os teus joelhos. Você está pensando que aquela insônia que te dá de vez em quando é só uma falta de sono. É o Espírito de Deus dizendo para você estou com saudade das tuas orações. Estou com saudade de ouvir a tua voz e de conversar contigo. Aquelas lágrimas que você rolava enquanto você adorava a Deus que você não podia conter na sua face. O Senhor está com saudade disso. Porque ser filho de sacerdote não é garantia de ter vitória. Ser crente desde pequenininho não é sinônimo de ser vitorioso. Foram para a primeira peleja. Perderam a guerra. Quando eles voltam quando eles voltam já chegam questionando diante aos ancianos dizendo por que nós perdemos a batalha. o que houve já sabemos é porque a arca a arca de Deus não estava conosco. Manda trazer a arca. Existem muitas superstições que nós levamos para a nossa vida toda. É a Bíblia aberta no Salmo 21 no Salmo 23 no Salmo 91 que para muitos é um amuleto. É muitas vezes participar de 21 campanhas é trazer dentro da bolsa um lenço ungido. Tudo isso são símbolos porque a arca não era garantia de vitória porque a arca era um elemento do tabernáculo. você andar com a Bíblia na mão jovem não significa que você vai ser vitorioso em todas as pelejas. você dizer que é crente vestir uma blusa com o nome de Jesus não vai fazer Satanás correr de você. Você vai às vezes decorar até textos bíblicos para no momento que você estiver passando por uma situação difícil você trazer a sua mente não vai te dar imunidade mas sabe o que faz o diabo tremer sabe o que faz o diabo partir em retirada é quando ele olha para você e vê um brilho diferente na tua voz é quando ele olha para você e vê tem algo brilhando ali tem algo brilhando ali com aquele eu não posso com ele eu não posso por quê? porque não é simplesmente um amuleto não é um cordão não é uma blusa mas é a presença da glória de Deus na vida dele é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela é isso que faz a diferença traz a arca vamos levar sabe o que acontece quando trouxeram a arca de Siló trouxeram para o arraial a Bíblia diz que quando a arca chegou eles começaram a vibrar a gritar a pular a saltar de maneira que lá no arraial dos filisteus alguém ouviu e disse tem algo diferente acontecendo lá o que é que está acontecendo lá já sabemos trouxeram a arca só que no original a palavra júbilo quer dizer somente alaridos secos sem vida a palavra júbilo traduzida para esse contexto era somente alaridos era somente gritos tem um ditado que diz que até lá está vazia faz barulho existem muitos lugares por aí afora que a gente passa e o povo está pulando está gritando está rodando mas a presença de Deus não está naquele lugar e muitas vezes a gente pensa que isso vai assustar o nosso inimigo se eu pular bastante se eu sair correndo dentro da igreja se eu der um mortal aqui o diabo vai partir retirada no primeiro momento ele até pode pensar está acontecendo alguma coisa lá mas aí vai mandar alguém lá para espiar aí quando manda alguém espiar vai dizer eles estão vibrando porque tem lá a arca a arca da aliança está naquele lugar mas além de ter a arca da aliança precisa vida no altar precisa vida com Deus precisa confissão de pecado precisa um coração sincero na presença do Senhor você está entendendo além do barulho além de levantar a mão e pular eu preciso estar com meu coração contrito diante do altar do Senhor aí você não entende por que Senhor porque ele do meu lado na primeira momento de adoração ele já levanta a mão e começa a chorar e eu não consigo é porque muitas vezes você só está fazendo barulho mas hoje o Senhor Jesus chegou a este lugar para transformar este coração para mudar a tua vida para mudar este ambiente sabia que você atrai o lugar da tua adoração para onde você vai sabia que o lugar da tua adoração é onde você estiver se você está aqui aqui é o lugar da tua adoração lá na tua faculdade é o lugar da tua adoração lá na tua casa é o lugar da tua adoração Eu só quero adorar na igreja Porque aqui parece que me resguarda E vai ter gente que lá no final do congresso Vai sair dizendo Eu fui cheio Tô cheio pra vida toda Tô cheio pro mês todo Não se engane Moisés recebe uma ordem de Deus Deus diz assim pra Moisés Moisés, fala pro povo Que o maná é diário Se guardar pra amanhã vai apodrecer Você tem que buscar a presença dele hoje Se alimentar dele hoje Mas amanhã você tem que buscar a presença dele de novo Se enchei o nele de novo Se enchei Olha Graças Vem, 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 que anda na mão Hoje Amanhã Pra servir e conhecer ao teu Deus O mal de ofendimento é que eles não conheciam a Deus Mas foram criados no teu Foram criados na casa de Deus Aqui não tem isso não Você tem lá na igreja Aqui não Mas quantos jovens por aí Não conhecem o teu Deus Experiência como ele Nunca tiveram O que tem pra contar O milagre que ele fez Na vida da minha mãe Na vida do meu pai E na tua vida Quando você viu a glória de Deus E revelou pra você Quando? Quando você entrou dentro do teu quarto E chorou na presença dele A ponto de você não ter forças nem para levantar Quando foi a última vez que isso aconteceu? Quando foi que você, ao final de um culto, não tinha forças nem para caminhar? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi? A minha geração A minha geração Eu faço parte dela É uma geração imediatista É uma geração que está no dele que é na hora É uma geração que não paga mais preços É uma geração pós-modernista Porque com o avanço da tecnologia A gente dá um clique E uma mensagem enviada em segundos para outro lugar Lá fora do mundo Em outro continente Aí muitas vezes eu acho que com Deus é assim também Eu acho que porque eu carrego a Bíblia Olha aí Deus Estou aqui hoje, hein? Vim todos os ensaios Perdi-o E o que que tem isso? Você é servo Você é servo Você é servo Você não tem que exigir nada a ele Eu costumo falar três coisas a respeito de Deus Eu quero compartilhar com você hoje aqui Guarda no teu coração Deus Existe por si só Para ser adorado E não questionado Segundo Deus não deve explicação de nada que ele faz Ele faz o bom E terceiro Deus Sempre tem razão Ele sempre tem razão Ele é Deus E quando é que eu consigo entender isso? Quando é que eu consigo entender que não é um amuleto que eu carrego? Não é simplesmente a Bíblia de baixo do braço Não era arca garantia de vitória Não era Mas se talvez a voltarem O povo reconhecesse A sua iniquidade Diante de Deus Eu tenho certeza que eles poderiam sair da peleja com a metade do exército E eles voltariam de lá vitoriosos Sabe por quê? Porque o que move o coração de Deus É quando você se quebranta na presença dele É quando você chega diante dele Confessando os teus pecados É quando você lança os pés nele Jesus Mas espera lá Tem coisas Que podem me envergonhar Eu lembro quando Jesus chegou lá em Betânia Que Lázaro já estava morto há quatro dias A ordem de Jesus foi Tirai a pedra Mata, questiona Senhor Já cheira mal Vai subir o motor entre nós Que nós não vamos aguentar Quatro dias A ordem foi imperativo Afirmativo Tira a pedra Tirar a pedra Podia parecer difícil Mas era condição para que eles vivessem a ressurreição de Lázaro Tirar a pedra Ia fazer feder naquele momento Cheirar mal Talvez hoje aqui Esta pedra Que você não tem Não tem coragem de rolar Porque você sabe que vai chegar mal Alguma coisa aí O Senhor está dizendo É a condição Porque deu milagre Tem que tirar Mas vai me expor Jussana Vai me expor Até porque eu não sou qualquer uma Eu não sou qualquer uma Eu fui criada na igreja Eu tenho uma história Aqui Mas o Senhor está dizendo Tira essa pedra Para que ele possa chamar O teu milagre Pelo nome Hoje Aqui neste lugar O Espírito Santo de Deus Fala aqui O meu coração Que tem jovens aqui Onegando E emenaça Que o Senhor Precisa ter um encontro De verdade Com você E ele marcou este congresso Que começa neste dia E termina na segunda-feira Para tratamento espiritual Porque eu penso que conquistar É só aquilo que eu posso tocar O que eu conquisto? Uma porta de emprego Um carro Uma casa Conquista um casamento O Senhor está dizendo Que as suas maiores conquistas Estão no mundo espiritual As suas maiores conquistas Estão no âmbito espiritual Ele tem para você hoje Um são nova Ele tem para você hoje A graça dele Ele tem para você hoje Um renovo sobre a tua vida Ele tem hoje Aquilo que você precisa Porque ele sabe Que muitas vezes Você está vivendo Com homens que vive Mas está morto Está morto A arca No meio do povo Não simbolizou vitória Pelo contrário Quando eles saíram à guerra A palavra de Deus É bem clara Que os filhos teus Induziram um ao outro Se esforcem Nós não seremos Servos dos hebreus Se esforcem Se esforcem Imagina o que é o teu inimigo Dizer que vai ganhar de você Sabe por quê? Porque ele sabe a tua condição Ele sabe Você sabe Teu Deus sabe Mas o inimigo que não é onisciente Ele consegue pressentir Quando um jovem está fraco Porque o maior desejo Do inimigo Não é colocar lá fora Não É enfraquecer Aqui dentro Porque muitas vezes Está fraco Mas está aqui dentro Mas está aqui Está aqui Está cantando Está tocando Está ali De mão levantada Mas o coração dele Está longe de Deus O coração dele Está afastado Da presença do Senhor Ele está lá Mas no momento Em que você Se dispuser A se colocar de pé Se lançar Na presença do Senhor Dizer Senhor Eis-me aqui Eu estou fraco Eu estou Senhor Sem forças Mas eu sou Dependente De ti Senhor Sabe o que ele faz? Se cumpre O que está escrito em Isaías Capítulo 41 Versículo 10 É o Senhor Teu Deus Te tomo Pela tua mão direita E te digo Não tem mais O que eu te esforço Te ajudo Te sustento Com a testa Da minha justiça Tem gente que está Na peleja Saiu para uma peleja Saiu para uma peleja E está sentindo as forças Indo embora Mas hoje Você está no lugar certo Você está na casa De um Deus Que tudo pode Ele está aqui hoje Tirando as escamas Dos teus olhos Está tirando Este fardo De culpa Que você tem carregado Está te dando Uma injeção De ânimo Está te dizendo Você não vai caminhar Apenas uma milha não Você vai caminhar Mais duas Mais três Porque o teu descanso Não é aqui O teu descanso Não é aqui Tem gente pensando em parar A daqueles que já disseram Que esse era o último congresso Quem disse? A daqueles que disseram Que não iam participar Mas que só vieram Porque Deus quis Que você estivesse aqui Porque Deus tinha uma palavra Para a tua vida Todos esses dias aqui Porque enquanto você está aqui E você está sendo guardado No teu inimigo Porque enquanto você está aqui O Senhor está pelejando As tuas causas Enquanto você está aqui Ele está trabalhando Até o favor Como pode uma geração Que estava acostumada A conquistar Perder Como pode? Porque tinha algo errado Levaram a arca do Senhor Naquela peleja Levaram a arca Quantas vezes nós perdemos Aquilo que nós temos De mais importante Na nossa vida A nossa comunhão com Deus Só com Deus Não Comunhão com os nossos irmãos Também Comunhão com a pessoa Que está aí do teu lado Porque você com ela Se torna mais forte Comunhão com Deus Aqueles momentos Que você tinha muitas vezes Que você dobrava O teu joelho Buscava a presença dele Você lembra disso? Você lembra disso? Você lembra dos momentos Em que você Atraia a presença de Deus Para dentro do teu quarto? Você lembra disso? Você está lembrado Dos momentos Em que você abria a Bíblia E você começava a chorar Porque Deus falava contigo? Você está lembrado De quantas vezes Você era solicitado Por alguém Porque dizia Pode ir lá e chamá-lo Pode ir lá e chamá-la Porque ele é uma bênção Ela é uma bênção Mas o tempo passou Você permitiu Que a arca Da aliança A comunhão Que você tinha Com teu Deus Fosse levada Mas sabe o que Deus te diz Hoje Esta noite Ele pode trazer de volta Ele pode trazer de volta Ele pode restaurar Hoje Na tua vida Se você quiser É para quem crer Eu já contei isso Que em uma fase Da minha vida Eu vivia assim Dentro da igreja Mas longe de Deus Já falei isso E eu precisei sentir Na pele Para eu me aproximar De Deus Porque muitas vezes A gente acha Que ser filho de pastor Ser filho de dirigente De oração Ser filho de crente Nos dá imunidade Celestial Não se engane Não se engane E há daqueles Que ainda dizem Não mexe comigo não Você sabe de quem Eu sou filho Sabe quem é meu pai Aqui dentro da casa Do Senhor Não tem nenhum tipo De nepotismo Não tem paternalismo Não Porque ele é pai De todos nós E ele corrige A todos aqueles Marilhoma Ele vai te corrigir Se for preciso Mas ele não vai te perder Não vai Nada fica oculto Aos olhos dele Nada A minha vida Está boa E patente Aos olhos dele Você não sabe O que eu fiz Hoje ao longo do dia Mas ele sabe Você está aqui hoje Talvez a tua liderança Não saiba São todos aqueles livros Esta noite A casa do Senhor Está florida Bonita Mas Deus sabe Dos teus pensamentos Ele sabe aquilo Que você viu Ele sabe aquilo Que você falou Mas hoje Ainda que o inimigo Tenha tentado Te acusar Dizendo Você não era Para extrair O Senhor está dizendo Ele está lá Por misericórdia Ele está lá Por graça Ele está lá Porque assim eu quero Porque eu vou tratar Eu vou tratar Eu vou curar Eu vou sarar Ele Você sabe A área da tua vida Que precisa ser tratada Você sabe Onde você Perdeu a comunhão Com o seu Deus Você sabe Não sabe Você sabe Em que momento Da tua vida Você deixou De ser Quem você era Onde Você sabe Sabe aquele desejo Canteando o seu coração De infância Quando cresceu Eu quero ser um pastor Que foi se perdendo Ao longo do caminho Hoje o Senhor Traz de volta Sabe aquele sonho Que você me eslumbrava Eu quero ser adoradora Eu quero cantar Para louvar O nome do Senhor E que foi se perdendo Hoje o Senhor Traz novamente A existência Da tua vida Ele traz de volta Ele está trazendo Novamente A comunhão contigo Ele está trazendo O renovo Para tua vida Hoje Ele só está te dizendo E te pedindo Abra o teu coração Coloque diante de mim Aquilo que tem te Afastado Da minha presença Coloca diante dele O Felipe e Néas Fondo para a guerra Toda erraram-te Porque eles tinham A garantia De um pai Que protegeria Esse é o erro De muitas famílias Hoje O Senhor Venho de muitos Jovens Na nossa geração De muitos Filhos de crente Eu venho De uma geração Onde eu entrava Dentro da igreja Pastor Sentava e cultuava A Deus Do início Do início ao fim Com quatro anos De idade Eu tenho a lembrança De que com cinco anos De idade É uma assembleia De Deus De mutuar Numa ceia O meu avô Que já dorme No Senhor Passou com a bandeja Da ceia E eu comecei A chorar Tinha cinco anos De idade O saudoso Pastor Valdir de Araújo Que eu vi Me viu pequenininha Chamou o meu avô E perguntou Por que que Jezana está chorando Meu avô disse Pastor Ela quer participar Da ceia E o pastor diz Leva ela lá dentro Ministra a ceia Para ela Mas uma criança De cinco anos Ministra Porque Deus tem uma obra Na vida da Jezana E essa obra Vai começar a se cumprir Agora Com essa ceia Ela vai tomar E com cinco anos de idade Eu participei Da minha primeira ceia Porque eu fui ensinada A ter reverência Na casa do meu Deus Porque esse lugar Era um lugar santo Esse lugar é santo Esse altar é santo Enquanto as pessoas Não têm tido O zelo O cuidado Ao entrar na casa do Senhor Quando eu digo Ao entrar Eu não estou falando Neste tempo Quando você coloca Os seus pés lá fora Na entrada Já é santo Já é santo Já é santo Já é santo Essa cadeira Que você está sentada Foi santificada a ele O pebedouro Que você bebe água É santo Foi santificado a ele Enquanto os filhos De crente Enquanto os filhos De sacerdote Ele era sacerdote Ele era profeta Mas a Bíblia diz Que ele fazia Vista grossa Encobria os erros Dos seus filhos Sabe o que aconteceu? Deus levanta O menino Samuel vai lá Vou te chamar Vou ter um particular Contigo Naquele particular Deus já via Já atrapa um profeta A casa de Eli E só confirmou Através de Samuel Diz pra ele Que eu estou vendo A iniquidade Dos filhos dele E diz pra ele Olha só Eu vinha me perguntando Falando Senhor A palavra Do meu Deus Diz que ele não é homem Para que minta Nem filho de outro homem Para que se arrependa Mas aqui eu vejo Nitidamente O Senhor dizendo Eu vou deixar De abençoar Tudo aquilo Que eu prometi Eu vou deixar De cumprir Porque ele está Vendo as transgressões Dos seus filhos E não está corrigindo Eu entendo Que existem Algumas condições Onde a promessa De Deus Não se cumpre Na minha vida É quando eu deixo De me enquadrar Não nos padrões Humano Mas nos padrões Do céu É quando muitas Vezes eu deixo De fazer A vontade dele Aquele momento Ali foi um julgamento Sobre a vida E a casa De Eli E diz a palavra Do Senhor Que além de terem Perdido a arca Na guerra Trinta mil homens Morreram E entre eles Rovinil E Finéus Filhos Do sacerdote Mortos As estatísticas Comprovam Que nas nossas Cadeias 75% Dos que estão lá Presos São filhos De crente Crentes Que um dia Não aceitaram Que o diácono Repreendesse O seu filho Crentes Que um dia Quando o diácono Disse Senta aí Filho Fica quietinho Porque você está Na casa Do Senhor Algumas mães Criaram Questionamentos Com o servo Do Senhor Com o diácono Com o obreiro Da casa Do Senhor Eu lembro Muitas vezes Que quando eu ia Para a casa Do Senhor A minha mãe Dizia Você vai beber Água Agora E vai ao banheiro Porque quando você Entrar lá dentro Você não vai andar Porque lá dentro É um lugar santo Lá dentro É um lugar De dar glória A Deus De dar aleluia De sentir A presença De Deus Ó Deus Como eu desejo Que essa geração Viva isso Mais do que eu Como Espírito Santo Remasso E me indicando Remasso Anseia Que você chegue aqui Com um coração Adorador Rasgando-se Na presença Dei Seja batizado No Espírito Santo Você que foi batizado No comércio passado Falou em mistério Só naquele dia E depois Não falou mais Não buscou mais Intimidade Tá pensando Que aquele maná Ia se multiplicar E é diário É pra cada dia Jovens Que já não sabem Mais O que é serem usados Como palavra profética Jovens Que já não sentem sensibilidade A voz do Espírito Santo De Deus Mesmo errando O Senhor tá dizendo Pra ele Não faça Meu filho E ele tá ali no erro Cometendo Como o Jorge Oh Deus Hoje o Senhor Marcou esta noite Pra restaurar Tua vida Jovem O mundo Não vai Te tocar Você não vai Aleluia O diabo Não vai Te tocar Deus Não vai Te perder Pro mundo Mãe Pai Que está aqui Esta noite Seja sacerdote No vosso lar Muitas vezes O teu não Está salvando A vida Do teu filho Porque muitas vezes Nós achamos Que é o passar Da maioridade Já somos donos De nós mesmos Manto na minha vida Posso fazer Faço mesmo E daí Se você chegou aqui Desta forma Reveja os teus conceitos Porque você é um jovem Cristão E se você é um jovem Cristão A palavra de Deus Diz honra teu pai A tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessa Que ser vitorioso Obedeça Não importa Se você já tem 20 anos Se tem 30 anos Mas está debaixo Do teto Dos teus pais Saiba honrar Teu pai A tua mãe Para que te vá bem Sobre tudo Que você fizer Aqui nesta terra Eu não tenho vergonha Alguma de dizer isso Eu já estou na casa Dos 30 Mas sabe de uma coisa Ah Silvio Se eu saio do trabalho E vou tomar outro rumo Eu pego o celular E digo Mãe Estou indo Para onde minha filha Estou indo ali De lá eu vou lá Depois eu volto Para casa Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz Que os olhos de Deus Estão em todo lugar Estão mesmo Porque muitas vezes Você vai ver alguém Que você conhece Lá onde você estava São os olhos de Deus São os olhos de Deus Eu sou mestre Quando aconteceu isso Eu estava lá em Minas Atravessou uma rua Atravessou um rapaz E disse Ei, ei, ei Você não trabalha Na loja Bíblia Lá em São Gonçalo Eu estava em Minas Os olhos de Deus Os olhos de Deus Nada fica oculto Nada fica oculto Diante dos olhos de Deus Nada fica oculto Pode ter certeza Que para salvar a tua vida Do inferno Alguém vai te ver Vai te ver Vai te ver Oh, aleluia Hoje Deus tem um tratamento Pastor Para essa juventude Deus tem um tratamento Para essa juventude aqui Deus está hoje Arrancando fardos De pecado Está hoje tratando Está restaurando corações Sarando feridas Moça Esperem Deus Esperem Deus Não passe o tempo de Deus Para a tua vida Jesus Mas eu estou ficando encalhada Você não é baleia Para encalhar Pelo contrário Você é princesa Oh, aleluia No tempo certo de Deus Chegará para a tua vida O melhor Tem um corpo É o templo Do Espírito Santo De Deus Você quer conquistar O melhor de Deus Para a tua vida Esperem Deus Ele é pai Ele não é padrasto Moços Jovens Eu costumo dizer Que é um diferencial Muitas vezes De um tratamento Nas nossas igrejas Com relação Aquilo que é pecado Para moça E aquilo que é pecado Para rapaz É uma visão minha Particular Não é doutrinária Não É minha Ponto de vista Meu Porque as vezes Eu digo que Para moça O erro Muitas vezes Ele fica iminente Após nove meses Mas para os rapazes Nada muda Mas muda sim Você perde a comunhão Com teu Deus Você perde a tua santidade Portas que ele poderia abrir Para a tua vida Ele não vai abrir Então moços Não pense que aquilo Que é não aparente No teu corpo físico Deixou de ser aparente Lá na tua alma Aos olhos do Senhor Porque não é Não é Ele está Feito tudo Ele está Contemplando Tudo E nesta noite O Senhor Deus Libera uma palavra De vitória Para a vida de vocês Mas ao mesmo tempo Deus está Repreendendo Todo mal Todo mal A Bíblia diz Que aqueles dois moços Ovinifinés Estavam na porta do templo Se prostituindo A minha geração É uma geração Que muitas vezes Vai para a porta do templo Para cobiçar de um lado Para cobiçar de outro Para ver se aquela ali É mais bonitinha E para no final Contar com quantas ficou Ei O Senhor nesta noite Está te dizendo Para aí Para aí Para aí Para com isso Para Ah A Gesana Mas ela é Ela é um avião Cuidado Porque muitas vezes O avião Ele cai E geralmente Avião que cabe muito São os que mais caem Já ouviu isso Prefira Teco-teco Mono-motor Que geralmente é Você e mais um Deus está dizendo Que vai ser somente Uma para a tua vida Somente uma Você não precisa Fazer teste Não precisa Fazer teste Aí eu estou pensando Quem veja melhor Quem faz Não faz isso não Espera em Deus Espera Espera O meu Deus ainda abre portas O meu Deus ainda ressuscita mortos O meu Deus ainda realiza os casamentos O meu Deus Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Esperar no Senhor Muitas vezes Parece que demora Eu vi uma pessoa Uma vez Fala isso Espera aí Deus demora Tanto Demora não Ele está caprichando Aquilo que ele tem Para você Ele está caprichando É o melhor dele Para a tua vida Vai ser bonito Vai ser bonita aos teus olhos Vai ser bonita aos teus olhos Eu sei que você está desejoso de algo da parte de Deus para a tua vida Porque o tema é geração da conquista Mas como eu falei no início E se ele não der aquilo que você está pedindo Você já parou para pensar? E se ele não te der aquilo que você pediu? E se ele não abrir a porta do jeito que você quis? Eu quero encerrar na história de dizer Testemunhando rapidamente Eu já falei isso Eu tenho um pouco de dificuldade, Carol De falar de mim Mas olha só Quando eu concluí minha faculdade Fiz um concurso público Esperei Fui bem colocada Mas eu não fui chamada Cinco anos depois Eu estava recebendo um telegrama Me convocando para aquele concurso Aí alguém disse assim Mas cinco anos o concurso expira Fala com Deus Depois eu fiz outro Passaram quatro anos E eu estava envolvida no trabalho de jovens Era lá o congresso da UMA Era aí o bonito E lá envolvida trabalhando Enquanto eu estava lá naquele trabalho Tem aqui amigos que estavam lá O John Felipe Eu lembro que eu tinha que me apresentar Para a China Lá na coordenadoria de ensino E eu deixei o congresso rapidamente O meu amigo Paulinho Me conduziu até lá Tem Niterói Quando eu cheguei lá Com uma amiga Que estava naquele lugar Ela disse para mim Jasana Eu sabia que era você Porque eu não conheço outra Nem eu E ela disse para mim Olha só tem uma escola Que tem o teu perfil Fica olhando no painel Porque quando aparecer o nome da escola Eu vou te dar uma deixazinha E eu ficava com o olho no painel Com o olho nela Com o olho no painel Com o olho nela E quando apareceu o nome da escola Ela fez um sinal para mim E eu levantei e disse Que eu queria aquela escola Quando eu fui até a secretária E ela disse Jasana Só dei uma vaga para essa escola É a tarde E eu disse É a minha vaga Porque eu só posso trabalhar a tarde E ela disse Você vai para essa escola Ou você vai entregar um memorando Na segunda-feira E o congresso lá acontecendo Minha cabeça no congresso E ela disse O nome da escola É Dom José Pereira Alves Eu ligo para casa Para contar a vitória para minha mãe A minha mãe começou a chorar Eu não entendi E ela disse Dom José Pereira Alves Foi a escola que eu estudei na infância Eu fiquei feliz E quando eu estava voltando Entrando na rua do ginásio Eu estava ali durante dias Indo e vindo Mas eu não tinha prestando atenção Num detalhe Que estava ali o nome daquele ginásio Embaixo havia um endereço Isso é para quem crê Se você não crê Não crê Vai lá Avenida Dom José Pereira Alves Era o nome Da rua Do ginásio Deus estava me confirmando Que era a escola onde eu tinha que ficar Quando eu cheguei naquela escola Que entreguei aquele memorando A diretora daquela escola espírita Mas a outra pedagoga Que trabalha ali Crente Serva de Deus Filha do pastor Paulo Lopes Lá da ilha da Conceição Me abraçou E disse Jezana que bom você Vem trabalhar comigo E a diretora disse Eu te conheço De algum lugar Eu falei Deve ser de alguma igreja E ela disse Não Eu não vou à igreja Ela disse E ele De onde eu não sei Dias depois A minha pedagoga Amiga Me chamou E disse Jezana Ela não quis te contar Porque ela ficou com vergonha Mas sabe de onde ela te conhece Eu falei Não De um sonho De um sonho Ela sonhou com você Comigo Sim Ela sonhou que você chegava aqui Na porta da escola Dirigindo Um caminhão de carroceria Com muitas plantas E você ia enfeitando Essa escola Com plantas E ela dizia Como vai ser pra cuidar E você dizia Pode deixar que eu vou cuidar E ela dizia assim Planta traz vida Muda o ambiente Eu dizia Pode deixar Que vai mudar Este ambiente Sabe por quê? Porque não é Amuleto não Mas é a presença Da glória de Deus Você consegue entender Que o teu chamado Tem um objetivo Jovem Agora você consegue entender Porque muitas vezes Aquela porta se trancou Porque aquele relacionamento acabou Você consegue entender? É porque ele tem o melhor Eu esperei quatro anos No dia que eu fui me apresentar Uma moça sentada ao meu lado Disse assim Olha Eu não estou entendendo nada Um concurso expira com dois anos E nós fomos chamados Um quadro Aí o Espírito Santo de Deus Falou Meu coração Diz pra ela Que ela só está aí Por tua causa Porque eu só liberei Essas vagas Pra você Entra lá Ei Se preciso for Ele move Céus e terra A teu favor Mas tem imprensa A pagar Você está disposta A pagar esse imprensa Ah eu quero conquistar Está disposta A confessar Eu quero conquistar Está disposta Vou tornar o pecado Eu quero conquistar Está disposta A matar o teu eu Tá Tá Demorei muito Pra entender isso Demorei muito Jesus só tocando Só tocando Porque tem momentos Que o chamado vem E a gente faz igual Saúl Se esconde atrás Das bagagens Sabe que foi chamado Você está aqui desse jeito Sabe que foi chamado Você sabe que foi chamado Eu quero que você Se coloque de pé Você sabe que foi chamado Você sabe que tem chamado Você sabe que você Foi chamado Você sabe que você Deu Aleluia Você sabe que Deus Tem algo na tua vida Mas está se escondendo Vai se esconder até quando? Vai fugir até quando? Vai fugir até quando? Vai negar Aquilo que Deus tem Pra tua vida Até quando? Até quando? Até quando? A tua carne vai falar Mais alto Do que a voz Do Espírito Santo De Deus Que está aí Ardendo no teu coração Até quando? Este pecado Vai te afastar Da comunhão Com o Senhor Até quando? Até quando? Até quando você vai achar Que somente ser Um participante Do coral da almada Já é o suficiente? Até quando? Até quando você vai deixar De dar ouvido Aquilo que Deus tem falado Ao seu coração Eu quero orar Pela tua vida Sai do teu lugar Você sabe que Deus Está falando com você Eu quero orar por você Eu quero orar Pela tua vida Você sabe que Deus Marcou essa noite Para tratar contigo Você estava achando Que só de você ser crente De estar aqui Era garantia de vitória O Felipe Neste Pensado da mesma forma Traz a arca Que a gente vence Perderam Porque tem preço a pagar Tem preço a pagar Existe um preço a ser pago Ele quer tratar de você Ele quer sarar Em teu interior Coisa linda de Deus Eu quero descer Orado seja o nome Do Senhor Jesus Eu sirvo um Deus Que sara Mais do que A cura no corpo físico É a cura na alma O meu Deus Ele faz isso Às vezes a gente olha Para alguém E quer se espelhar Naquela pessoa Mas o Senhor Está dizendo Ele pode fazer em você Ele pode fazer Através de você Saber que você Pode ganhar A tua família Para Jesus A minha mãe Com 12 anos Ganhou o meu amor Para Jesus Que era pai de santo Tinha um centro espírita Ela aceitou Jesus Com 12 anos de idade E um dia Ela chegou em casa E disse para o meu avô Eu agora aceitei Jesus E ele falou para ela Tudo bem Quando eu quiser Você vai para a igreja Quando eu quiser Durante muitos anos Ela sendo crente Sozinha em casa Estratégia para você Trazer a tua família 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 Ele te dá Estratégia Posso trazer? Posso Meu avô Deixou Na primeira semana As irmãs oraram Ele ficou lá na rua Na segunda semana As irmãs foram lá Oraram por ela Cantaram o louvor E ele na rua Na terceira semana A unção que despedaça Toda julgo Trouxe o meu avô Um pouquinho mais para perto Na quarta semana Ele já estava no portão Na quinta semana Já estava dentro do portão Para o lado de dentro do quintal Era só oração E um avô Era só isso Oração e um avô Elas oravam Dava que ele O pão E ia embora O senhor está impedindo Eu falaria isso Porque ele sabe Que você precisa ser tratado Para você conquistar Você precisa abrir mão Daquilo que está atrapalhando A tua comunhão Com o teu Deus Ei Eu quero liberar Uma palavra aqui Para os casais De namorados Quero liberar Uma palavra Para os casais Não vai ter pecado Sendo consumado Antes do casamento Não perca a bênção De Deus Para a tua vida Acorde Deus Acorde Ah, Josana Mas tem hora Que não dá para segurar Vai orar Ora Se está de vida Ele vai restaurar A tua vida Hoje Eu vou louco Tem sido meu Oficial Tempo de chorar Pode até chorar Pode até chorar Não és Deus De poder encunhar Mas ela terá Uma pera A tua mãe Tempo de chorar Se eu não puder chorar Chore para ele Na presença dele Pode até chorar Vai libertando Se acompanhar Mas estou falando Mais aleat Uma pera Até excel I Aaah Dica I I I Obrigado.